Vai, vai, vai! Vai! 2 Mano! Vamos! Uh! E as costas. Vou! Pega a prancha, a prancha vai na frente. Vai, vem, vem. Vamos! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, não, não, não Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aê, pessoal Aê, vai Vem 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 Olha aqui agora Olha aqui Um Um Que Olha lá, olha lá, olha lá Vem 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 Vai Vem Vai 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 Vem Vai